Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que se você chegou aqui agora, é porque nada acontece por acaso. De repente, você pode ser o próximo sorteado, o próximo ganhador. Todo dia eu trago uma promoção nova aqui pra vocês, então não perde a sua chance não. De repente, pode ser agora. É, a hora é agora. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cria sua senha. Se você já tem a sua senha, entre. Cadastre sua trincadinha, digite o número dela, embaixo do QR Code. No seu primeiro acesso ao fazer o seu cadastro, sua trincadinha já está automaticamente cadastrada. Para as demais, digite o código. Consulte os seus números da sorte, sempre que quiser. Bora lá? Os estabelecimentos participantes são as lojas da rede Ixope. Tem Ixope em várias cidades do interior de São Paulo, na capital do estado, litoral e em alguns estados do Brasil também. Eu vi aqui que tem Brasília, tem Goiás, tem Pernambuco. Então, fique atento pra ver se perto da região onde você mora, existe uma rede da Ixope. Se existe, essa promoção é a sua cara. Na promoção assemelhada a sorteio, são três vale-compras de R$ 5.000, é por período participativo. Aqui estão os três períodos. O primeiro vai até o dia 4 de julho, o segundo 25 de julho e o último dia 8 de setembro. Então, são três chances que você tem pra concorrer ao prêmio de R$ 5.000. E os brindes são vários. Desde latinha de cerveja, Bavária, 350 ml, Amistel, Kaiser, Eisenbach, até o prêmio maior, que é o barril de 5 litros de Heineken, teor alcoólico. No total, são 60.160 vale-brindes. Fica aí mais essa dica de promoção pra quem for participar. Um forte abraço pra todo mundo. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto